Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e gostaria de convidar vocês a conhecer a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura aqui do DETRAN Paraná. Sejam bem-vindos, vamos conhecer? Então aqui nós temos a área administrativa, onde a funcionária Tânia, ela desenvolve todas as atividades que são referentes à administração, toda a entrada e controle de entrada e saída dos protocolos, as solicitações, controle dos materiais, prestação de conta. Então tudo é a Tânia aqui que ajuda a gente. Agora a gente vai conhecer a sala do coordenador. Então aqui é a sala do coordenador, onde fica o nosso coordenador, aqui o Beto. Ele que faz todo o planejamento das atividades da coordenadoria, todos os projetos, todo esse planejamento mesmo das atividades que cada uma das divisões da coordenadoria faz, mas é ele que controla aqui para a gente. A Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, ela tem duas divisões. Então nós temos a divisão de sinalização e a divisão de projetos e obras. Agora eu vou apresentar para vocês o pessoal que trabalha na divisão de sinalização. Então aqui nós temos o funcionário de Huberto, né? Ele está fazendo a atividade que ele está desenvolvendo agora, passar um levantamento que foi feito em campo. Ele foi até o município, foi feito todo um levantamento, foi gravado esse levantamento, aí chega aqui, isso tudo é passado para o programa, para o AutoCAD. Então o que ele passa para cá? Toda a sinalização que foi encontrada lá no local. Ele faz todo o inventário do que foi encontrado de sinalização e isso nos ajuda para desenvolver um novo projeto. Aí aqui tem o funcionário Marcel, então ele é o chefe aqui da divisão de sinalização, que coordena aqui todas as nossas atividades da divisão, planejamento das atividades. Aqui a engenheira Ana, também faz parte da divisão de sinalização. A divisão de sinalização, ela tem vários convênios em andamento de projetos de sinalização, execução desses projetos. Então agora ela está fazendo a conferência, a verificação de um dos projetos que nós recebemos aí de um dos municípios. Ela faz toda a verificação da legislação, se as placas estão de acordo, localização, confere as planilhas, essa nossa sinalização que a gente passou a exigir, ela é toda georreferenciada. Então essa é uma das atividades que a engenheira Ana está desenvolvendo agora. Nós temos aqui na Coenje também a divisão de projetos e obras, que é a partir dessa ilha. Então aqui o engenheiro Danilo, ele faz parte da divisão de projetos e obras. Ele está no momento alimentando aqui a planilha, está fazendo um levantamento para iniciar uma reforma. Estão fazendo todo o levantamento dos materiais, tudo que vai ser necessário para iniciar essa reforma, com base no levantamento que já foi feito lá. Aqui é a mesa dos estagiários. Então a Gabriela é estagiária nossa aqui da Coenje, estagiária do curso de engenharia civil. Ela está no momento elaborando aqui um alfabeto, conforme o manual de sinalização horizontal. Então, obedecendo todas as especificações, todos os padrões que o manual exige. Continuando aqui pela divisão de projetos e obras, a DIPO, também faz parte a engenheira Roxana, que está retornando aqui de uma viagem, de uma medição, uma reforma que está acontecendo em uma das nossas unidades de trânsito. Quando a gente retorna de uma viagem de medição, temos que passar todas as fotografias do que foi levantado lá e alimentar as planilhas para que possa ser feito o pagamento para as empresas da medição. Continuando aqui, aqui nós temos o funcionário Cristiano, também da DIPO. Cristiano é responsável pelo controle de todos os chamados técnicos, principalmente da Sire Transa e do interior. Tudo que diz respeito ao ar-condicionado, às reformas, ele que faz todo esse controle. Então, aqui a engenheira Vera, ela é a chefe da DIPO, da divisão de projetos e obras. Também está retornando de uma viagem para verificação do andamento de uma das reformas que estão sendo desenvolvidas. Passando todo o levantamento que foi feito lá para poder elaborar a nota fiscal para pagamento da empresa, as anotações de como está o andamento da obra e todo o planejamento das ações da divisão é feito pela engenheira Vera. Aqui a arquiteta Daniele, também da DIPO. A maioria dos layouts que são solicitados, que são necessários quando tem alguma reforma, são elaborados por ela. Então, agora mesmo ela está elaborando um layout para uma reforma que vai acontecer. Então, tudo passa aqui pela arquiteta Daniele. A engenheira Camila também está retornando aí de uma viagem para a medição, está abastecendo a planilha deles com tudo que foi levantado lá na obra, verificando se está de acordo com o que foi projetado. Aqui fica a funcionária Gislaine, que ela faz parte da DIPO e é chefe do setor de manutenção, que tem um pessoal também que trabalha junto com ela, que são os meninos que vão atender os chamados técnicos de pequenos concertos, reforma, eles que fazem essa parte e ela que coordena todo esse planejamento das ações aí do setor de manutenção. Então, pessoal, essa é a minha estação de trabalho, é aqui que eu desenvolvo as minhas atividades, a gente faz aqui a elaboração de projetos, a correção de projetos que são entregues pelas prefeituras, aqui eu estou concluindo um relatório de uma das fiscalizações que a gente foi verificar como que foi executado um dos projetos. E esse foi um breve passeio pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, vocês puderam ver que são muitas atividades que a gente desenvolve e foi um prazer ter vocês aqui com a gente. A CIDADE NO BRASIL